E o mistério finalmente chegou ao fim, depois de meses e meses de longas negociações e propostas de todos os lados Kyla Harrison renovou com a PFL por múltiplos anos A bicampeã olímpica que está invicta no MMA e também é bicampeã dos torneios da PFL vai receber um aumento considerável Detalhe, a bolsa antiga da Kyla já era de 125 mil dólares por luta e aí você adiciona mais 1 milhão de dólares por cada torneio Então como ela fez 8 lutas em 2019 e 2021, é como se ela tivesse faturado 375 mil dólares por rodada Um aumento em cima disso certamente torna a judoca a mulher mais bem paga do MMA Sim, superando Amanda Nunes, Valentina Chevchenko, Rosina Marronas ou qualquer outra campeã do UFC Dana White chegou a classificar a proposta da PFL como obscena e tratou de apelar para o lado esportivo da moça Entrevista à TSN canadense, abre aspas Se eu fosse ela, ficaria por lá mesmo lutando com o tipo de mulher que ela enfrenta ao invés de vir para o UFC e enfrentar as melhores do mundo É por isso que essa novela demorou tanto, porque a proposta do UFC foi a menor de todas E a Kyla ficou dividida entre a grana e o reconhecimento atlético Aí sabendo que tem a maior plataforma e que a Kyla tem a ambição de virar a melhor de todos os tempos Dana White simplesmente não esticou a corda, estava ali confortável A maior de todas as propostas tinha sido feita pelo Scott Coker, presidente do Bellator Mas aí nas últimas semanas a PFL foi lá e empatou Ainda assim, Kyla estava na dúvida, porque o Bellator tem Chris Borg sob contrato E para virar a número 1, ter o nome da brasileira no currículo é fundamental Então no final das contas, foi o dinheiro que falou mais alto? Sim e não, porque tem aí um detalhe muito importante que colaborou para o desfecho Em primeiro lugar, a proposta sem saldo Ultimate mandou um recado claro para Kyla Dana White não valoriza a divisão feminina até 66kg, que corre o risco até de acabar Ainda que a americana tenha ventilado a possibilidade de tentar alcançar os 61kg 1. Não se sabe se é possível E 2. Muito menos sustentável Valeria a pena ir para o UFC e se inserir numa divisão com 4 mulheres sob contrato? Seria basicamente aceitar ganhar menos para lutar com a Amanda Nunes Só que 1. Elas treinaram juntas por muito tempo A Kyla simplesmente não tem esse sangue no olho com a Amanda E 2. Amanda vem de derrota e vai completar 34 anos Se ela perde de novo para a Juliana Penha, ainda que siga a campeã peso pena, inegavelmente o apelo diminui Então além da grana, o fator desequilíbrio foi o seguinte Abre aspas para Kyla em entrevista à ESPN Estou animada para quem sabe fazer uma grande luta contra um grande nome A PFL me garantiu que quer fazer essa luta tanto quanto eu Bom, se você olhar para o plantel da PFL, a única novidade é a Julia Budd Kickboxer canadense, ex-campeã do Bellator O que já é muito interessante Porque nos últimos 10 anos, a Budd tem 14 vitórias e apenas uma derrota para a Chris Borg Mas claro, não é o grande nome referido O grande nome é exatamente o de Cristiane Justino E a Chris disse recentemente no seu próprio canal do Youtube Que o contrato com o Bellator está no finzinho Tem só mais uma ou duas lutas E assim, vocês sabem que eu comento o Bellator na ESPN brasileira Mas vamos falar aqui o português bem claro A Chris está cumprindo tabela por lá Já zerou a categoria O Scott Coker confirmou que a próxima luta dela será contra a irlandesa Cinead Kavanagh Que ela nocauteou em 1 minuto há 3 meses Não tem mais opção para ela por lá A não ser a Cat Zingano Que está evitando a Chris com todas as forças rodada após rodada O empresário da Zingano pediu diretamente ao Coker para não dar o title shot Porque a Cat quer pelo menos mais uma luta antes de encontrar a Chris Ou será que a americana malandra está apenas tentando ganhar tempo Para que a brasileira saia e ela dispute o cinturão vago com outra moça Semana passada, quando o repórter Ariel Hawane noticiou Que a PFL provavelmente ficaria com a Kyla Chris respondeu no Twitter usando aqueles emojis dos olhinhos E para para pensar na situação dela Ainda que tenha excelente relação com o Scott Coker No Bellator a Chris já não tem mais muito o que fazer Já indo para a PFL Ela não vai ter só esse novo e excitante desafio que é a Kyla Mas também vencendo qualquer torneio Bota 1 milhão de dólares no bolso E ainda por cima, Dylan Buja traz outro título para a coleção O grande slam estaria completo com cinturões de UFC, Bellator, Invicta FC, Strikeforce e PFL E para completar a série de coincidências, hoje a Chris postou uma foto com o Henry Cerrudo Mas o é? Por que ela despencou para o Arizona para treinar com o Ressler Se a próxima adversária dela no Bellator é uma bicampeã irlandesa de boxe A não ser, claro, que ela já tenha em vista uma colisão Com uma senhorita bicampeã olímpica de judô Que se autodenomina a Habib Nurmagomedov de saias Kyla comentou essa foto do Cerrudo Que é seu amigo, tem uma relação amistosa com ela Os dois são empresariados pelo Ali Abdelassiz da seguinte maneira Abre aspas Ele não pode te salvar Rolou uma troca de farpas bem humorada entre os dois E a Chris bloqueou a americana no Twitter Kyla disse, abre aspas Droga, fui longe demais Chris, por favor, lute comigo Não vou usar judô, só wrestling Bom, pelo visto, parece que a cama tá posta Só falta deitar E como sempre, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acham de termos Chris Borg vs Kyla Harrison Lá pro meio do ano, talvez um pouco depois disso É o alinhamento que tá indicando que vai acontecer Ou eu estou completamente maluco? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Deixa o joinha aí que ajuda bastante o sexto round A seguir circulando pelo YouTube E lembrando aos membros do canal Que essa quinta-feira, 8h15 da noite Temos a live dos membros Em que sortearemos 5 camisas do sexto round E bateremos uma hora de papo com vocês Se quiser virar membro Pra participar de conteúdo exclusivo Ter acesso às nossas camisas É só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo Não percam a minha resenha de ontem Em que eu falei sobre Kobe Covington Ter ido longe demais E baixado o nível agora, talvez Mais do que nunca É só clicar no link aqui do lado Grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre E até a próxima Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir